Me chamaram de pilantra, me chamaram de manipulador, mandaram eu me ferrar, mandaram eu tomar naquele lugar, me xingaram bastante, 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 mas teve pessoas que gostaram também. Eu postei recentemente no Facebook um vídeo falando da diferença entre a mentalidade das pessoas ricas e bem sucedidas, das pobres e mal sucedidas. E eu fiquei impressionado com as pessoas que tem a mentalidade de pobreza, como elas se ofendem e aí começaram a me xingar, falaram um monte de coisa, falaram assim, é, você só é possível ficar rico roubando, só político fica rico no Brasil, é impossível ficar rico no Brasil. E quando eu comecei a ler esses comentários, era exatamente o que eu dizia quando eu era pobre, quando eu não conseguia ter resultado na vida, quando eu não conseguia crescer. E quando eu falo entre rico e pobre, eu tô falando de mentalidade, porque tudo começa pela mentalidade. Primeiro, a pessoa precisa se tornar rica aqui na mente dela, ela precisa acreditar que é possível, ela precisa buscar. Eu, por exemplo, ouvi e li o Segredos da Mente Milionária mais de 15 vezes. Eu investi, eu aprendi, li vários livros e isso foi mudando a minha mentalidade, porque eu pensava exatamente como essas pessoas. Só que a pessoa que é humilde, ela para pra aprender, ela fala assim, deixa eu ver, se eu tô tendo resultados negativos na minha vida, deixa eu ver o que eu posso fazer. Pra mudar, como é que eu posso aprender pra mudar os meus resultados? E a pessoa que tem mentalidade de pobreza, ela justifica os seus resultados, fica colocando a culpa nos outros. Não, não dá pra ficar rico no Brasil. Aí eles falam assim, não, é porque esses empresários manipuladores que ficam enriquecendo a custa dos outros. Carlos Wizard Martins, no livro O Desperte o Milionário que é em Você, ele fala que 90% das pessoas que se tornaram milionárias, elas saíram do zero. Não tinham pais ricos, nem padrinhos ricos, nem roubaram, eles saíram do zero mesmo e conseguiram crescer. Então quando se fala de riqueza e pobreza, a gente sempre tem duas opções. Uma é, eu vou pagar o preço, vou buscar os caminhos, vou buscar aprender, vou ler os livros que mudam a minha mentalidade, que mostram quais são as estratégias e técnicas que eu posso usar pra mudar a minha vida. Ou eu posso ficar me vitimando, colocando a culpa nas situações, nas circunstâncias. No Brasil, posso ficar sempre arrumando uma desculpa pra justificar porque que eu não consigo mudar a minha situação. E agora eu vou dar minha corridinha de seis quilômetros, porque como eu tenho aprendido e tenho falado, tudo na vida, ou você tem uma desculpa ou você tem um resultado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.